Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europa Universalis 4 jogando no Império Valentino deixa eu pegar esses caras aqui quantos cunhos você tem 28 com esses dois aqui são 30 ok eu preciso fazer Siege nessas localizações aqui para isso eu preciso de barcos de transporte meu barco de transporte aqui deixa eu inverter esses caras aqui enquanto você não é exatamente necessário para cá por favor na esses caras eu já estou movendo né Ok vocês talvez eu pudesse mover também para cá na verdade eu vou querer é isso aí Ok ah deixa eu despausar galera vamos fazer essas sigas aqui andar rápido eu não vou fazer não consegui fazer paz com esses caras nunca outra coisa que eu quero fazer declarar guerra aqui e aí e nos diplomatas em 8 dias ainda bem deixa eu ficar de olho nesse exército e a é isso eu tivesse colocado mais regimentos aqui provavelmente esse exército iria tomar esse aqui o mas ele não vai agora porque eu não coloquei mais regimentos aqui o que eu não coloquei por favor aqui para cá eu vou poner aqui ah e vocês continuem avançando por favor e that's okay to me ok stack wipe finalmente ah vocês precisam oh pera a gente dois navios ali como vocês e vocês vão virar para cá e esses casos por muito aqui você venha para cá que eu vou começar a tomar esses caras aqui deixa eu só olhar uma coisa rei se eu quiser fazer paz com você eu quero toda essa região que esse cara que eu vou liberar como passá-lo e o tupu quem e eu quero todos os seus fortes muito importante ter seus fortes também e também esse certo e se esse esse e a capital então não preciso dele exatamente agora é você e você e você certo yep você ok ah eu quero esse forte aqui também e eu quero esse forte falando isso por eu para cá e eu quero esse cara consegue fazer assim esse cara não conseguiu para cá não faz muito sentido né e eu quero isso e isso quem eu quero isso aqui né eu tenho que fazer sigi em algum forte dessa região aqui e eu acho que eu não sei se tem forte ou não e aí e aí e basicamente todos os fortes aqui seriam isso né e tem essa região aqui ok 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 lá para lá e eu acho que nem precisa exatamente ser tomado mas vou fazer uma revolta no México não acredito nessa é mais de uma revolta no México e por que que tá acontecendo isso agora eu acho que sempre foi tão tranquilo tão sossegado eu deu um problema para ninguém que você tá fazendo aí ving em guerra não né você tá fazendo mais tributários ving ving tributários infinitos a deixa eu declarar essa guerra aqui logo e nem aqui vai ser bem lá né é um forte nível 1 não é e eu deveria declarar guerra Marrocos também não vou fazer isso agora não e eu preciso terminar essa guerra logo já tá demorando mais que eu gostaria eu comecei ela em dois anos de guerra só né e em 79 provavelmente foi no início de 79 mas mas tá ok então o general aqui tem Cid não ah você vai bloquear essa região aqui por favor e vou bloquear aquela região você tá descendo ainda né eu que tá com os meus exércitos não eu vou ficar de olho ah tem alguns navios meus aqui que não estão bem bem ser destruídos eu reponho depois e eu gostaria de fazer alguns tiques mensais de reparo aqui o lugar aqui para bloquear nessa região certo e aí é isso mesmo eu acho que não consegui colocar ali dentro do céu e cadê meu navio aqui caramba você chegou finalmente você por favor vem para cá e a gente não conseguiu colocar ali dentro do céu Crap e eu acho que nem fazendo assim eu consigo colocar ali né eu não consigo ah não conseguiu ir para cá depois e mais mil ducatos para mim porque não e a revolta foi aonde no médico de novo e e e e e meus e falta de exército aqui no México deveria ter mais e aí e você tá aqui em cima ok gata e a você vir para cá enquanto eu ainda tenho acesso inclusive e eu tenho que tirar esse militar esse acesso militar eu tô pagando e eu vou vir para cá e posso pedir pontos acho que não né não tô longe disso e perfeito agora eu vou vir aqui eu quero e quero quebrar isso aqui e esse rato daqui e volta opa não foi no México agora e menos não parece que foi no México e eu não sei onde foi e o que foi essa maldita revolta o sete por cento é e aí não sei lá não sei o jogo que tá me dando mensagem são tantas revolta que o jogo já tá me dando mensagem de revolta que nem existem tipo o cara que eu vou ter que posicionar aqui depois para conseguir esses caras o Nepal você tem alianças não então provavelmente o próximo é você tem alguns regiões aqui engoliram um dos meus caras esse forte que já foi esse que já foi acho que agora ele aceita meu tratado de paz certo não falta esse forte aqui sério na verdade eu quero um líder pode ser esse cara de dois sim gente para mim para cá e você venha o que é essa região e os avios escassos vocês estão preparados para eu vir para cá eu acho que eu vou quebrar aquilo ali também para a revolta em Aintawa, inesperado essa, por favor viremos para cá Cuidado aquela revolta ali, deixa eu ajudar Aintawa os malditos estão vindo né dá para pegar esse forte por favor tudo bem acho que eles não vão forçar uma batalha ali não é isso aqui vai cair rápido, não vou usar pontos militares para derrubar isso aqui não mais grana ok eu tenho que começar a fazer passe com esses caras se perder sem Tukatsu ou isso aqui, colocar um rest etc, não perder sem Tukatsu o dinheiro está aí para ser usado Uau vou colocar um líder aqui, pode ser você para cá por favor, depois para cá vou ficar de olho para ver se não acontece nenhuma revolta nessa região isso seria problemático para mim e já que eu não estou olhando ali pode passar bem despercebido deixa eu cancelar esse acesso militar vou pagar vou pagar aquele ponto a mais e eu deveria virar esse líder aqui também não quero ficar pagando esses pontos aí não e outra coisa que eu deveria também era tech uau, estou com tech administrativa um cara um cara um cara um cara um cara um cara mas quanto tempo de seis 35 dias vai dar só um check os 13 pontos é não, eu não vou ficar no limite certo é não vou ficar no limite 64% não é possível seria muito azar seria muito azar a malditas revoltas um peculiaristas mas que bloqueado eu estou com vontade de quebrar a barreira aqui e ok agora agora vai agora eles aceitam o meu tratado tenho com certeza ok é de fato aceitado então que eu vou fazer aqui galera é agora tentar unir esses os territórios eu não preciso eu não preciso seria legal tem isso aqui isso aqui aqui um pouquinho mais barato aqui vai para 67 aqui vai para 67 esse lugar aqui é mais barato vai para 67 aqui para 68 esse lugar aqui é mais barato de qualquer forma eu tenho que ter isso aqui 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 perfeito 87 aqui é 91 tá então aqui é melhor e tem tem que ser aqui ok seria legal poder unir essas coisas aqui também e esse lugar aqui ele já é ruim por si só ok ok vai ser alguma coisa mais ou menos nessa linha grande parte disso vou alimentar em tal com isso aqui acho que sim na verdade gasta 400 pontos só com isso aqui eu posso diminuir meu extension e alimentar se bem que eu vou liberar Taungu deixa eu fazer passo com esse cara aqui também grana eu vou ficar com algum prestígio aqui 58 pontos tudo 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 isso vai me dar quatro prestígio what que monte isso aqui faz parte de algum estado faz parte do meu estado vamos borar isso aqui e tem você também daqui a uns dias vem vem faz quero tudo você por favor grana e revoke for ok isso me dá mais dois pontos prestígio oh crap eu estou no máximo aqui do meu coisa e tem você para cuidar e você tinha que ser 37 regimentos 39 aliás seu líder é fraco eu vou colocar pode ser esse líder aqui vai para cá depois volte ok além disso galera agora eu tenho que cuidar disso aqui né deixa a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esses castelos malditos não 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 é sério essa cor aqui confunde com a minha e e você eu acho que eu deveria ter deixado enfim não foi e 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 esses fortes aqui embaixo quero tirar todos não simplesmente inúteis aqui e 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 cadê esses caras e a gente deveria ficar aqui no por último aqui e e e e e e e tal one e 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 eu não tenho explicação e o Zé se não ficou para eles tá vendo São tal vão separar testes e não ficar de olho nisso e eu vou dar e a força em vídeo Uau o que eu liberto design é sem né então isso está correto e isso está correto deixa eu ir lá fazer isso Ah deixa eu fazer influência nesses caras depois toda essa região que eu posso dar para entrar lá vamos lá então meu querido de você eu quero te dar craque eu vou pagar seu débito para ti toma você ligado eu quero te entregar isso aqui não tem eu acho que eu li errado né um donk e não você tá com o que você acha eu quero te entregar isso aqui também pré eu sei e deixa eu dar uma olhada na minha que eu tenho um overextension 157 e eu vou pegar mais algumas coisas desse aqui para você e esse truíodo aqui é de uma laca eu meio que quero esse truíodo aqui para mim eu quero tirar dinheiro e na real eu ainda não faço nada com ele e deixa eu entregar esse lugar aqui para são gai e é só um gai e aí eu dou em bro e a songar eu quero pagar seu débito e aí E aí e agora você não vai pagar seu coto e aí e agora eu vou pegar seu coto como eu vou pegar aquele bolo e aí e aí E aí e aí e aí Termis. Cadê Termis? Sete ainda. O Agardu. O Agardu. Du. Nome interessante esse. Buri. Burututum. Onde está Buri? Aqui. Tagant. Galão. Se tem um de overextension já estou feliz com isso. Oh crap. Ainda tem que entregar mais. Deixa eu destruir esse castelo aqui. Mesmo entregando tudo para Songar ainda não vou para baixo de 100%. Vamos ver. Eu poderia entregar mais coisas para Entaua. É não. Eu quero essa região aqui para mim. Não sei exatamente porquê. Eu simplesmente quero. Songar. É uma região bem rica. Essa é a verdade. E eu posso converter aquilo ali mais rápido do que eles. Eu acho. Então, Cantor. Olof. E a cor. E Bracna. Onde está Bracna? Bracna. Ah, faltou uma província. Uma única província. Uma única província. Eu posso entregar para Entaua ainda. E para Taungo eu não consigo entregar nada, certo? Que é esse lugar aqui? Yep. Não. Então, eu não quero entregar nada para você. Já a Entaua eu consigo entregar. Esse lugar aqui. Que é esse lugar, certo? Ok. 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 Isso foi suficiente. Então, esses 96 eu mesmo vou transformar em cor. Oop. 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 Mais essas aqui. Isso só, né? Ok. Isso significa que eu posso pegar uma ideia administrativa mesmo. Vou pegar a ideia humanista. Eu quero começar a pegar essas coisas. Talvez National Arrest também. National Arrest não seria ruim, né? Acho que sim. Acho que sim. Eu estou com muitos pontos diplomáticos. Sinceramente, não sei o que eu vou fazer com todos. Estava convertendo coisas aqui. Perfeito. E agora, galera, eu vou preparar para atacar... Shagatai. Na verdade, eu vou contra o Hormuzo primeiro. Se bem que ele já está sendo atacado por Shagatai. Shagatai tem quantos regimentos? Shagatai. Shagatai. Não é muito. Aqui eu praticamente tenho isso. O problema é que o meu exército tem que ir e voltar. Malditos Vamos atacar Ouro moço Eu tenho o Marrocos também pra atacar Poderia ser uma boa É um cara que eu pretendo fazer core A parte do O território Enfim, galera, eu vou encerrar esse episódio Vou ficar de olho aqui pra ver O que vai acontecer Nos próximos episódios Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka, espero vocês em breve Aquele abraço e até mais Tchau, tchau